Bom dia aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni e hoje vamos dar uma passeada aí, fazer um acampamento aí no Viaduto 13, tá? A gente já foi várias vezes lá, mas sempre é bom lá, eu gosto muito de ir lá, então a gente vai tá fazendo acampamento lá hoje, vai dar umas caminhadas também, tá? A gente vai tá mostrando aí pra vocês, tá bom? Tenha um bom domingo aí, fique com Deus. Aí estamos saindo aqui de cruzeiro, pegando aqui a 7h30 aqui, aí vai lá do meio. E vamos dar ali, sozinho, calor, hoje tá bombando, tá top, tomar um banhinho de rio, lá é muito bom lá, perto da Pedra da Tartaruca, tomar um banho lá, aguinha bem baixinha, top. Espero que esteja quente o suficiente hoje pra tomar um banho, né? Aí o meio dia vai tá quentinho, deve tá em torno hoje, vai dar uns 34, 35 graus. E aqui estamos fazendo o Viaduto aqui, por aqui na 130, que vai destrancar essa rótula aqui da BRF, vai ficar bom, porque isso aqui é uma tranqueira que dá vontade de tá louco. Tá levando-se pra fazer esse Viaduto aqui, aí vai ficar bom agora, mas vai demorar até ficar pronto. A hora do governo. E vamos dar. Temos ainda a cidade encantada agora, a cidade turística do Cristo Redentor. Protetor. Ah, protetor. Ah, até se acostuma. Cidade bem bonita aqui, encantada. Não, 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 não... Lá está o Cristo, ó, pessoal. Lá está o Cristo, ó. Pronto. Falou da bola. Cristo por protetor. É encantado. Aqui foi feita uma churrascaria aqui. Muito boa aqui. Quem tiver por aqui e quiser chegar aqui é top a churrascaria. Já cheguei. Muito boa. Churrascaria do Cristo. Aí é top. E hoje, muita calor e bastante bicicleta na rua. Bastante mesmo. Vamos do Yasmin também. Entremos aqui na cidade de Mussum agora. Então, para ver o vizinho ruim, podemos pegar a estrada de chão. São em torno aí de 10 quilômetros. Costeando o rio. Para chegar no viaduto 13. A gente tem aqui que começou. Não tem viadutos aqui no par de cima. Não dá para ver. Tem 13 viadutos para chegar lá. Pequenos e grandes. Muitos fazem esse trajeto de apenas, mas é bem puxado. Leva em torno de 3 dias para fazer esse trajeto de Mussum até... Vê se pesando no correio. Não é fácil. É impossível. Temos quase chegando aí. Já temos... Esse ali é o 12. E aí logo depois já temos o 13. Falta dois quilômetros e um pouco. Dois e temos chegando. Um dos viadutos do V13. V14 ou V15. Não sei se está indo ou está vindo. Está fazendo e amém. Teu vídeo? Eu estou vendo. Aqui tem um trecho de... Vale de Pica, mas tem mais um trecho de calçamento novo. Se quiser, sabe? Vamos dizer, aqui nós temos agora cidade de Chão. Está em Dornos, que bom. Cidade de Chão. Aqui está o rio aqui embaixo. Vamos ver como é que está esse rio. Já choveu na frente. Choveu semana passada. Não sei se vai estar alto ou não. Está limpo ou não. Vamos ver de perto. Se a gente vai. Vamos lá. Chegando aqui no viaduto. Olha para cima. Que está aqui. Ele. Estão passando por baixo. É bonito. Aqui a água está limpa. Ah, está limpa. Não sei se está limpa. Está limpa. É. Só que está muito pouquinha água, né? Chega aqui em cima do viaduto, aí. Vem a galera, aí. Show de bola. A água está suja. Choveu a semana. Semana passada. No final de semana, daí. Vamos atravessar o túnel depois. E vamos dar. Vamos dar uma caminhadinha no túnel aqui, agora. Aqui e aqui ainda está tranquilo, mas lá para dentro é muito escuro. Muito escuro. A gente atravessou várias vezes esses túneis, mais vezes. Estou de um quilômetro. Hoje a gente não vai muito. Aqui é bom que é bem fresquinho. Show de bola. Chegamos aqui na janela. Show de bola. Lá na frente tem uma cascata, mas está vazia. Olha o janelão aí. Oi. Paisagem aqui é top. Ah, guriazinha, gostou de caminhar. Olha, tem outro túnel. Vamos ali na... Vamos ver se tem alguma água ali na cascata, ali. Ok, a gente fez uma trilha aí, mas não tem água. Tudo seco, a chuveira. É que aqui em Jéssica não tem nada. Tudo seco. Caminhadinha no meio da selva. Tem uma descidinha aqui meio perigosa. Tem que ter um pouco de cuidado com essas trilhas. E aí, já temos estacionado aqui. Acampado aqui. Estacionamos aí, ó. A galera já está aí. Ó, o Jonas ali está no celular. Está ali. Já temos tomando uma também. Cadê? Cadê? Ah, está ali, ó. Aí, ó. Vamos meter mais um gol. Aí, ó, neném, ó. Olha as minhas ali. Aqui já estamos fazendo... Começando um entreveiro. Vamos ver se vai ficar bom. Vamos pegar e trazer aquele ali. Aí, ó. Isso aqui é mais gente. Porque lá no meu fogarinho está rolando. Tem uns negocinho que pode. Não pode. Vamos dar. Vamos ver se vai ficar bom. Nós temos aqui do lado, aqui na Pedra Tartaruga. Está ali. O rio está ali. Pena que o rio também é sujo. Vamos mostrar para vocês. Aí, já está no embalo aqui, ó. Não está muito longe, não. E aí, então, agora vamos fazer um temperinho especial aqui, ó. Aí, ó. Não sei se vocês fazem isso. Vou botar uma cervejinha. Em torno de meia latinha. Ele vai para o lugar e vai levar até duas pilhas. Show de bola. Daí, já está pronto o nosso entreveiro aí. Já fizemos uma caneca ali, ó. Uma caneca, uma latinha de cerveja. Te mete. Nós demos jeito. Vai encher o bucho agora aí. Te mete. Pega aquela latinha. Olha aí, as vinhas aí. Vai encher a boca agora. Sim. Te garfo não dá. Pega, pega. Eu não estou gravando. Ali, ó. Aí, ó. Eu não vou sobreviver aqui uma semana. Sobrevindo, sim. Eu vou sobreviver aqui. Aí, show de bola. Aí, o pessoal está chegando aí também, hein. Já estão tudo meio afogados aqui, ó. Eu não quero isso. Já tem um com fome ali? Meio. Tem uma aí, aqui no riozinho, ó. Curtindo aí, ó. Comendo a pipoquinha, tomando cerveja aí? Tomando um tererê. Tererê da cuia lá de cachoeira do Papuã. Já estão até meio bêbado aqui, eu acho. Como o trabalho tem que ir na cerveja, né? Tererêzinho aqui, lá de? De onde? Cachoeira do Papuã. Ah. De Catarina. Agora ele vai te mostrar tudo, Bruno. Show da bola. E vamos, dale. Filma lá que daqui a pouco é o rio que é de novo. Vai no bolinho aí também, umas cuequinhas viradas. Tá? Passando mal, hein. Tá louco, hein. Filhozinho. Temos aqui, ó, na beirada do rio aí, ó. Já tem meio duro mesmo. Tomando tererê agora. Aí, ó. Pra curar a ressaca, né? Meu Deus, gravando de mim de novo. Vai ter assaca aí, só tomando tererê. Só tomando tererê. Aqui ainda tá uma fumacinha aqui, hein, dos churrascos. Antes fez o vídeo comigo, agora de novo. Tomando tererê. Aí nós tava acampado aí agora. Só não fiz o vídeo lá porque eu acho que não tinha condições, tava difícil. Não tinha condições, tava difícil. Temos aqui se despedindo aí, ó. Show de bolo. Nosso acampamento ali. E aí? Vamos recolher as coisas aí e vamos embora. Aí tá aí o povo aí. Não é só boa coisa pra comer aí. Temos aí descendo. Temos aí descendo. Sair no Brasil preso aí. Show de bolo. Show da bola. Show da bola. Passando aqui no riozinho. Vamos dar uma volta aqui pra esquerda agora. Vamos ver o que tem aqui pra nós. Olha aqui, depois fica barulho de sair, de sair. Saindo aqui do Brasil 13. Final de tarde. Tomemos já um pouquinho. Um pouquinho. Só um pouquinho. Dá uma olhinha e pouco que tá chegando em casa. Dá uma mudada. Dá uma mudada já. Quero pra tu assar. Eu vou ligar. Valeu. Aí galera. Temos chegando em casa agora aí, ó. Quem gostou do vídeo já deixa o seu like aí. Foi um dia ótimo aí. Show de bola. Ó, o motor aí tá top. Quem gostou do vídeo hoje aí já deixa o seu like aí, tá? O passeio foi bom, na minha opinião. Foi top. Aí já deixa o seu comentário se você gostou aí. Ou já foi aí no dia do 13 aí. Tá, valeu. Grande abraço e fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.